Sejam muitíssimo bem-vindos a um novo episódio do Third Age of War Moss com o Gondor aqui no canal dos WF Games e cá estamos nós para mais uma defesa na travessia contra Harad com o Golasgill. Nós no último capítulo voltamos às defesas aqui nas travessias, depois temos passado em uma vaga de imensas defesas a travessia com o Forlon que agora descansa do lado mais leste. É o Golasgill agora que tem a responsabilidade de aguentar com o inimigo. Uma batalha que envolveu o Muma àqueles apesar de eles só terem entrado no fim do combate e nós basicamente temos de ir atrás deles e os destruído. E enfim, agora é uma questão de continuar a defender contra eles. Não é fácil, mas vamos tentar. Eles têm muita artilharia nesta batalha particularmente, que pode provar ser complicada. Às vezes a artilharia é pior com os Muma àqueles, sinceramente. Mas nós vamos tentar fazer o melhor com o que ainda nos resta aqui com o Golasgill. Mas certamente que depois desta batalha ele vai precisar de reforços vindos do Iselthor, de Istos Gilead. Isto se, obviamente, ele sobreviver. E se este capitão Kuzvan não nos vier atacar também. Entretanto, a situação da Terra Negra está um bocado estancada porque não temos conseguido avançar grande coisa nesta campanha graças a estas infindáveis defesas aqui na ponte. Mas continuamos nesta posição para o Elfir matar este último Nazgill e seguir para Galebrin. Agora que a Terra Negra está completamente consolidada. Mas é isso, galera. Vamos então a mais uma batalha de travessia com o Golasgill. Não deixe-me dar pra mais. Não deixe-me ir mais longe. . 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 Eu espero que você lutasse com honra e não se torne seu destino para o foco. Então, juntos, nós vamos ter a vitória. Por isso é o meu gosto e o meu custo na batalha. Pegue seu pedaço, cobre seu coração e esse trabalho de hoje será feito! Agora, vire e matem esses moões, pôs e as mesmas, cobre-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe-cabe! Faça isso comigo! Faça isso com um rosto! Mas mal doente, faça isso! Muito bem! Ok. Está feito o discurso. É, de facto estamos um pouco debilitados já. Completamente. Keep on your guard. Send! Come on! Forward! 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 Don't go! Move up! Vamos ter que ter muito cuidado com a artilharia, de facto. Vamos ter muito cuidado com a artilharia, de facto. O que é isto? O que é isto? Este range é que eu não entendo. Como é que o material de cerco deles consegue ter o range que tem e o meu não tem? Não entendo. Não entendo. Ah, catapultas para aqui. Ah, catapultas para aqui. Ah, catapultas para aqui. Jesus! Pai isto está demais! Que lag! Olha, eles não avançam. Eu acho que já está fazendo muita destruição, caramba! Muita destruição mesmo, foda-se! Eles não tinham o direito de estar a fazer tanta destruição com esta chuva toda. Mas ok. Ok. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, uma baliça já foi. Pelo menos. E aí? 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 A gente vai lá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, se matem os vossos próprios homens, sejam burros esse ponto. Mais uma valiça destruída. Está a cessar aqui nesta catapulta. Começar a quebrar agora. Mas a nossa infanteria está mesmo mal. Os inimigos são malvados. Eles têm perdido a metade deles. Eu sou malvado! Aqui tem bastante material de cerco para ser acertado toda uma vez. Vamos lá. 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 A infância deles é fraca comparado com a nossa. Eles têm muita cavalaria aqui, o que me assusta agora que eu não tenho, tipo, lanças para aguentá-la. Isso é que é preocupante. Dizem que algo muda durante a batalha, mas a defesa parece quase que... ... ... O que é isso? Oh foda-se, o que é isto? Estão atacados por Serpent Bodyguards aqui? Eles deixaram-nos passar? Oh! Hmm, Trollman agora. A voltava é esta. Ah, agora vai ser overpowering aqui. Ok. Ah! 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 Ah… Ah! 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 offices vẫn as bonitas! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?